Você já parou pra pensar que mesmo quando você decide não participar da política, você tá agindo politicamente? Isso porque você tá decidindo alguma coisa. Mas aí eu te pergunto, será que essa é a melhor decisão a ser tomada? No Brasil, o voto é facultativo a partir dos 16 anos e obrigatório a partir dos 18. Por conta disso, eu fiquei pensando que muitas das pessoas que assistem o Ludlupa provavelmente vão votar em outubro desse ano. Então eu achei que talvez pudesse ser importante trazer o tema política pra cá. Se você acha que conversar sobre esse assunto é um porre e que política definitivamente não te diz respeito, calma! Não vai lá em cima pra fechar, fica comigo, por favor, eu juro que vai valer a pena, isso é muito importante. E mesmo se você não vota ainda, se você tem menos de 16 anos ou então você ainda não conseguiu tirar o seu título, fica também, porque eu tenho certeza que você tá rodeado de muitas pessoas que vão votar e eu tenho 100% de certeza que você vai ser capaz de auxiliar quem vai tá votando esse ano a fazer um voto mais consciente. Votar é uma das possibilidades da gente exercer o nosso direito de cidadão de fazer política. Por isso, antes de qualquer coisa, eu não poderia deixar de falar, não venda o seu voto. Voto não é mercadoria, voto é o exercício de um direito mega importante. Falta muito pouco tempo pras eleições de 2018 e eu não sei você, mas eu pretendo fazer de tudo pra garantir que o meu voto seja o mais consciente possível. Mas Luísa, como é que eu faço isso? É simples, pesquisa. Mas pesquise em fontes seguras, de preferência nos sites oficiais de cada partido ou programas sérios de entrevistas com candidatos e candidatas, por exemplo. Muito cuidado com as fake news, as notícias falsas. Até porque hoje em dia elas estão cada vez mais comuns no nosso cotidiano. É muito fácil se deparar com uma fake news e você precisa saber identificar o que é uma notícia falsa. Ainda mais sobre política. Tenta vasculhar sobre os candidatos ou candidatas na mídia independente. E agências de jornalismo investigativo. Como é o caso da agência pública, que tem um projeto muito incrível de checagem de fatos que se chama Truco. E na minha opinião acaba ficando tudo muito mais claro, muito mais honesto e muito mais sensato do que eu costumo ver na grande mídia nacional. Mas antes de sair pesquisando sobre o que cada candidato ou candidata promete fazer a partir de 2019, caso seja eleito, eu sugiro que você dê uma busca rápida para entender qual é a atribuição de cada cargo que vai estar concorrendo nas eleições de 2018. Lembrando que esse ano os cargos são deputado federal, deputado estadual, senador, governador de estado e presidente da república. Depois de entender o que faz um deputado, um governador, um senador e tudo mais, veja a proposta de cada candidato ou candidata e entenda com qual delas você mais se identifica. É também muito importante lembrar que nenhum candidato é uma folha em branco e muito menos um partido. Então não deixe de pesquisar sobre o histórico de ambos. Lembra quando eu falei que o voto era uma das possibilidades da gente exercer o nosso direito de fazer política? Então eu disse isso porque apesar de acreditar que eu, você, a gente, jovem, ter que participar da grande política nacional, eu defendo também que a gente é capaz de fazer política em muitos e muitos outros aspectos. As histórias de projetos de transformação que eu trago aqui para o Ludlupa são definitivamente exemplos. Exemplos de um tipo de fazer político. Porque sim, a gente pode. E a gente pode não só nas urnas, mas a gente pode nas nossas escolas, nas nossas cidades, nos nossos bairros e onde mais a gente quiser. Bom, e resumindo tudo isso, primeiro, pesquisa e vota com consciência em outubro desse ano. E dois, não deixe de acreditar nos pequenos grandes atos de política que a gente é capaz de fazer no nosso dia a dia. E claro, não deixe de inscrever esses pequenos fazeres políticos no desafio Criativos da Escola 2018. Se você desenvolve um projeto incrível de transformação de realidades e está no ensino fundamental 1, 2 ou ensino médio, acesse o site criativosdaescola.com.br e faça sua inscrição para o desafio 2018. Eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer aqui nos vídeos, que é pedir para vocês compartilharem esse vídeo entre os amigos de vocês. É muito importante. Pega o link desse vídeo e joga naquele grupo da sua sala, onde fica todo mundo perguntando, ah, o que tem direção para amanhã? E mandando uns memes engraçados? Então, você vai pegar o link desse vídeo e você vai colar no grupo de WhatsApp, onde tenha outros adolescentes como você. Falar sobre política, e ainda mais num momento como esse, é de extrema importância. E votar, sabendo em quem a gente está votando, é mais importante ainda. Afinal das contas, quem for eleito no final desse ano vai definir pelo menos os nossos próximos 4 anos. Bom, eu acho que é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal caso o botão ainda esteja vermelho, ativa as notificações no sininho que fica do lado do botão, e sério, compartilha. Um beijo, é nóis!